Prazer galerinha do YouTube, aqui é a MC Rony Sou MC Raicinha Sou MC Pintado, estamos aqui pra convidar vocês Pra participar de um grande evento que haverá no Village Bar dia 31 de agosto Juntando o funk com a música eletrônica Esperamos a presença de todos lá E eles vão cantar pra vocês pra mostrar o que vai ter pra vocês lá Ela quer andar de R1 e sentir o conforto da captiva Ela chega gostosa no baile e desfila com as suas amigas Olha só como que ela tá Poderosa e elegante Pronta pra dar o bote e sair da balada com MC Rony Sonho das recalcadas é querer ser eu Fala de mim pelas costas, mas quando me vê tremeu O sonho das recalcadas é querer ser eu Fala de mim pelas costas, mas quando me vê tremeu Ela é linda e atraente Quando ela dança, ela mexe com a gente Parou o baile, chamou minha atenção Quem é essa bandida que roubou meu coração? Esperamos todos lá, valeu? Salve, salve!